Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim falar sobre o Esquilo de Pavlov, da Laura Epper. Esse aqui é um dos romances que derivou da Granta. Bom, assim, a Granta tem vários... A Granta é dos melhores autores brasileiros até 40 anos, tem vários contos. E o conto que a Laura Ermer publicou lá é um pedacinho do livro, né? Assim como vários outros autores fizeram, publicar o começo, um capítulo do livro. Ela também fez e, bom, esse é o livro, né? Eu só queria antes também de falar, eu pedi desculpas por ter ficado um tempo sem postar, mas eu não li quase nada semana passada, porque eu tava chata pra ler. Eu comecei a ler muitas coisas diferentes, porque tava demorando pra pegar, assim, alguma coisa. E, enfim, acabei terminando esse equipe só, mas agora, pro fim de semana mesmo. Bom, esse livro aqui vai contar a história do Cipriam Momolescu. Ele é um jovem romeno que decide viver, ser artista, né? Viver de sua arte. E ele vai vivendo ao longo da vida dele com várias bolsas de estudo, bolsas artísticas, bolsas de criação, enfim. Então, vários países davam pra ele essas bolsas pra ele passar lá um tempo criando. O tipo de arte praticado por ele, em geral, era intervenções em bibliotecas. Tem uma frase legal sobre o personagem que eu acho que define bastante o contexto do livro, que é... Era uma vez um artista contemporâneo e os abismos que ele arrastava por onde ia. Então, é mais ou menos esse o sentimento dele ao redor, ao longo da narrativa inteira. Assim, é essa maneira com que ele encara o mundo e a vida e o universo e tudo mais. Então, a narrativa vai contar como que ele vai se mudando de cidade em cidade da Europa, como que a vida dele vai mudando, as pessoas que vão cruzando a vida dele. O livro não é muito linear, mas ele não é... Ele é meio cronológico, só que ele é quebrado, né? Ele não tem, assim, uma sequência completa, assim, o tempo todo. Outra coisa que a autora faz no livro é trazer várias discussões do mundo das artes, das artes plásticas pra dentro do livro. Então, existem muitas conversas entre os personagens que vão... Enfim, incluindo questões artísticas, digamos assim. Nesse sentido, ele é um pouco parecido com o Mapa e o Território, que é um livro de um francês chamado Michel Houbeck, se eu não me engano. Eu já fiz vídeo dele pro canal, vou deixar o link ali embaixo. Que também é um livro que discute a arte por meio dos seus personagens. A diferença é que, naquele livro, eles pegam uma questão mais específica e ampliam mais, enquanto aqui várias questões são mencionadas e nenhuma é levada, assim... Nenhuma chega a ser uma discussão mais profunda, né? Todas elas acabam sendo mencionadas de uma maneira mais superficial. Então, às vezes, é um personagem que tem uma opinião sobre um dos temas, por aí vai. Mas não é algo muito, assim... Mas é legal a maneira com que ela insere isso na narrativa. Eu acho que não fica cansativo. Mas eu acho que depende muito. Alguém que odeie a arte pode se incomodar com isso durante a leitura, né? Eu acho que depende muito de quem lê. Outro tema que vai aparecendo na vida do personagem são as referências da família dele. Então, de maneira tanto com que ele se relacionava ou se relacionou com as pessoas, tanto como suas memórias, enfim... Essa questão da família e de como a família era também vai aparecendo na história dele. E outra coisa que a autora faz muito bem, ela tem frases muito bonitas, assim... Tem um jeito gostoso de ler e de escrever, assim... Outra coisa, pra quem ainda não viu o livro de perto, em algum lugar, é que ele é cheio de ilustrações. De fotografias, gente, desculpa. Majoritariamente, eu acho que elas fazem sentido, sim, tá? Eu acho que tem algumas super bem encaixadas. Mas em outros momentos eu nem sempre consegui fazer uma relação tão boa com o que é o papel da foto ali, né? Mas eu acho uma proposta bem interessante dela, porque eu acho que dá uma certa forma, uma quebra na leitura, você precisa parar pra olhar a imagem e isso faz com que até você pare pra pensar, assim, sabe? Dá um respiro na leitura em alguns momentos, o que é uma experiência bastante interessante. Bom, o nome fica mais compreensível quando você lê o livro, mas ele é um termo mencionado em um discurso feito sobre uma artista. Uma pessoa é uma artista importante que dá um discurso pra vários artistas quando esses recebem essa bolsa. E é um dos momentos do texto em que mais se apresenta discussões sobre a arte. E é um pouco um momento em que o próprio personagem se depara com um questionamento em relação à arte. e esse é algo que ela fala durante o discurso. Então, é daí que vem o nome. E essa artista se chama Pavlov, é o sobrenome dela, e ela dá o nome de um drink de esquilos de Pavlov, meio que um drink especial daquele evento, e ela dá esse nome pro drink. Enfim, tem um pouquinho o contexto do discurso dela, mas é mais ou menos por aí. Bom, gente, esse é um livro bem diferente. Eu demorei um tempo pra me acostumar com ele, assim, não foi amor à primeira vista. Ele é curto, mas mesmo assim demorou um tempinho pra engrenar. Eu achei legal ter lido, não foi nada que mudou a minha vida, ou algo arrebatador, mas é um bom livro, eu acho que ele pode ser arrebatador pra muita gente, eu acho que depende um pouco mais de empatia com os personagens. Mas a experiência de lê-lo foi bem diferente, e eu gostei bastante dessas propostas de discussões acerca da arte, essas coisas que a artista apresenta pra gente. A Laura Herber, também artista plástica, além de... de escritora, artista visual, estamos chamando de um plástico. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo. Tchau. Tchau.